Música Boa noite, irmãos. Deus os abençoe. Senhor, para isso nós viemos aqui, viemos à igreja, ouvimos a palavra para nos aproximar mais do Senhor. Vamos, antes de nós orar, vamos ler a palavra, Isaías 35. Isaías capítulo 35, verso 1 ao 10, 1 de todo o capítulo, só tem 10 versículos. Isaías capítulo 35, verso 1 ao 10. Glória a Deus. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizem aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. E ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele. Nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados, Senhor, voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. E gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Pai Celestial, agradecemos pela sua palavra que temos lido. que pedimos que o Senhor abrifique para nós, de maneira que possamos todos ser abençoados nessa noite, ao considerarmos a Tua Santa Palavra. Enquanto nos colocamos aqui para o serviço do Senhor, esperando na graça e na misericórdia do Senhor, para nos guiar, para nos sustentar, Pai. E abençoa Teus filhos, que aqui têm se reunido nessa noite. Aqueles que estão também, através da conexão, da internet, em todos os lugares, como ali o pastor Moisés Aurélio de Lima, que o Senhor abençoe a ele, dando saúde. Colocamos nas Tuas mãos. E assim ajuda-nos, Pai, enquanto falamos a Tua Palavra. Que todos possamos ser ajudados pela Tua Graça. Pois entregamos-nos para o serviço do Senhor, confiando somente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. No nome santo, Senhor Jesus. E para a Sua glória, Pai, oramos. Em nome de Jesus. Sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego vou, mas vejo já perdido. Ele me achou. Amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Podem nos sentar, irmãos. Mais uma vez, damos boas-vindas ao irmão Gideão e ao irmão Bianca. Casaram há duas semanas, não é? Deus nos abençoe. Sejam bem-vindos. Ele já estava aqui, não é? Glória a Deus. Bem, vamos, nós pensamos um pouquinho aqui na mensagem em Hebreus, capítulo 1º. Queremos seguir ainda um pouquinho nessa noite. Mas eu pensei de ler essa escritura. Nós lemos aqui no outro culto, capítulo 1º de Hebreus, onde nos diz que Deus falou no tempo antigo, muitas vezes, através dos profetas. O profeta, o irmão Bernardino diz, ele falou nos profetas, não é? E, nos últimos dias, nos falou pelo filho. Isso significa, não que ele apenas falou quando Jesus estava lá, naquele período que ele esteve aqui no ministério de Jesus de três anos e meio, mas ele tem falado pelos últimos dois mil anos através do filho. porque Jesus disse eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Isto é, enquanto a obra da graça estiver sendo manifestada. Quando diz, falou pelo filho, significa o nível mais alto, não é? Houve um, é como um pacto mais alto. Era um pacto através de sangue o antigo pacto da lei através de sangue de animais, mas agora pelo sangue, não é? Do próprio filho. Daquele que voltou à origem, como Deus criou, aquele homem perfeito. Foi isso que Deus fez. Trazendo um homem perfeito. Um homem que não caiu. O primeiro Adão caiu, mas o segundo não caiu. E tornou-se, não é? Foi feito, diz a Bíblia, Espírito vivificante. Espírito vivificante, não é? Então, mostra que ele nos fala através de Cristo hoje. Quando a palavra é trazida pelo Espírito Santo, quando a palavra é inspirada, então é ele nos falando. Se for a interpretação do homem, então não é ele, não é? Eu estava ainda, dessa semana, um ouvinte me ligou, ele já me escutava, já na rádio, no programa da Difusora, de noite, e ele disse que aí eu fiz quatro anos. Ele não estava, ele disse que gosta muito do programa, que quer nos visitar. Mas ele disse, eu fiz quatro anos de teologia, não é? Ele disse, é, claro que é, alguns, acho que isso não, não é? Mas, quer dizer, eu conheço, não é? Então, eu não disse nada, fiquei quieto. Mas isso significa, às vezes, a distância que a pessoa está de Deus. porque a teologia é o estudo de Deus, quando a pessoa estuda Deus, não é? E Deus não é, você não encontra Deus estudando Deus, mas crendo, não é? O justo não viverá pelo estudo de Deus, mas pela fé, diz a Bíblia. O justo viverá pela fé, não é? Então, é certo que a pessoa, com o conhecimento intelectual de Deus, das escrituras, com a teologia, geralmente são mais difíceis para elas vir, para elas poderem se desvencilhar daquilo. É muito mais fácil deixar de beber, se você vai dizer para um teólogo isso, ele é capaz de te bater, não é? Você tem que ficar um pouquinho longe dele, porque ele pode te bater, não é? Mas é muito mais fácil libertar da bebida, libertar do cigarro, se libertar de outras drogas, do que se libertar da teologia. Porque a teologia faz o homem, a pessoa pensar que ela sabe, porque ela estudou determinados termos, lá do grego, do hebraico, do não sei o quê, o que significa, não é? E se torna um incrédulo sábio, não é? Se estriba no seu entendimento. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 3 e 5, que não é para nos estribar em nosso próprio entendimento, mas reconhecer a Deus. Reconhecer Ele, não é? Aleluia. Mas eu quero ler essa escritura mais por causa do versículo 8, que diz que haverá, o senhor Isaías falando, diz que ali haverá um alto caminho. Tem outra Bíblia que está dizendo que haverá uma estrada, mas o irmão Bando usou esse termo aqui, alto caminho. E diz que é um caminho para... Diz que esse caminho se chamará o caminho santo. E diz também, o imundo não passará por ele. Será para o povo de Deus. O irmão Bando diz na mensagem dos hebreus que não é que há dois caminhos. Um caminho e um... Como diz a outra tradução, uma estrada e um caminho alto. Não, mas ele diz que é o centro da estrada. É o alto caminho. Ele diz que se você andar pelos estrelos, os extremos da estrada, seja a direita ou seja a esquerda, você vai ter problemas. Você vai se deparar com muita sujeira, com buracos. Eu, agora, na última viagem que fizemos, estava vindo de noite, e vêm os outros veículos, principalmente caminhões, e você tem que ir bem para a beira da estrada, ou seja, bem no extremo já. E ali tem calombos, tem buraco. Olha, se um carro pequeno é capaz de ter problemas sérios, a estrada é bastante ruim. Então, ele está lembrando dessa escritura. Então, o profeta diz, qualquer extremo que você for, você terá problemas, seja para o liberalismo ou o fanatismo. mas existe um centro do caminho, da estrada. Essa escritura está falando de muitas coisas, entre elas, está falando do milênio, mas também fala de coisas, antes do milênio, até no rodapé da Bíblia, diz aqui, essa sessão messiânica cumpre-se em estágios, são estágios. Quando fala que ele dá vista aos cegos, ele o faz, tem feito, continua fazendo. Quando fala que ele diz que ele faz o mudo falar, ele faz, mas isso é muito maior no sentido espiritual. Diz aqui, fortalecer as mãos fracas, fortalecer os joelhos trementes. Isto ele faz. Quando a pessoa realmente alcança, quando a pessoa tem a revelação de Deus, ela não está atemorizada, ela está segura. como disse o salmista, ainda que mil caia ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. E logo ele diz, diga aos turbados de coração, eles estão perturbados, não é, coração, diga para eles, esforçai-vos, e não temais, porque o vosso Deus virá com vingança e com recompensa. Ele faz as duas coisas, ele traz recompensa, mas também vingança. Todo aquele que se levanta contra Deus, como foi me feito a pergunta no programa do rádio, ali dizendo, como que a Bíblia diz, a pessoa disse, olha, eu entendo que Jesus é Deus, eu falei sobre isto, eu entendo que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso, mas, e como é que, veja bem que as pessoas, as pessoas aprendem errado e citam errado, diz assim, como é que está escrito lá na Bíblia, está escrito na Bíblia que, aquilo que pecar contra o pai, contra o filho, tem perdão, e só aquele que pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão, e não, a Bíblia não diz assim, pecar contra o pai, contra o filho, a Bíblia diz, aquele que pecar contra o filho do homem, tem perdão, era Jesus falando no momento, agora, se pecar contra o Espírito, eu creio que isso ainda hoje, por exemplo, a pessoa pecar contra o homem, em si tem perdão ainda, pecar contra a pessoa, mas ali era próprio Jesus, as pessoas rejeitando a ele, ainda tinham chance, e tiveram, até que Deus tratou com eles, até no Pentecoste ali, foi lhe dada a oportunidade, de eles reconhecerem, se arrepender dos seus pecados, porque Jesus ainda orou por eles, pelos seus algozes na cruz, dizendo perdoa, porque eles não sabem o que faz, mas, quando a pessoa, realmente, fala contra, o que Deus está fazendo, aí não tem perdão, e as pessoas, para o pensamento, pentecostal, blasfemar do Espírito Santo, é, blasfemar, de alguém falando língua, o que você não deve fazer, é claro, você não deve estar falando mal, alguém, ainda que você veja que muitas línguas, não tem nada a ver com o Espírito Santo, a maioria delas, não é, e Paulo disse, se tiver língua, que haja intérprete, mas, o blasfemar do Espírito Santo, é quando Deus está atuando, é quando Deus está fazendo algo, e a pessoa diz, eu não creio nisso, eu não creio que isso é de Deus, eu não aceito isso, é, falar mal, da obra de Deus, do que ele está fazendo, então, aí, é um grande problema, a pessoa entra em problema com Deus, eu disse para esse irmão, eu disse, irmão, blasfemar do Espírito Santo, é blasfemar de Deus, e a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, a pessoa não pode falar mal de Deus, e se sair bem, então, é muito, é muito terrível para a pessoa, se levantar contra Deus, ele vem com vingança, como diz aqui, o Senhor vem com vingança, mas então, eu quero ler, porque senão, eu não dou conta de onde eu quero chegar, ó, não seria isto maravilhoso hoje, se as pessoas simplesmente, fizessem aquilo outra vez, fizéssemos com que nossa experiência, se encaixasse com a Bíblia de Deus, quer dizer, há tantas experiências no meio religioso hoje, que não se encaixam com a Bíblia de Deus, ele estava falando do Urim e Tumim, quando a pessoa no Velho Testamento, tinha um sonho, uma visão, uma profecia, vinha o sacerdote, e contava aquilo, e se aquilo brilhava com aquelas pedras, que representavam as doze tribos, então, era aceito, o profeta diz, hoje, o Urim e Tumim, é essa Bíblia, o Novo, o Velho e o Novo Testamento, se não brilha com a palavra, qualquer que seja a experiência, não tenha dúvida, deixe de lado isso, é como no tempo de Martim, se levantou um jovem, em um dos lugares, onde eles se reuniam, e disse que ele era o chamado de Deus, e não Martim, e que ele realmente tinha o chamado de Deus, muito forte, que era muito verdadeiro, dizia ele, e que ele ia provar para os seus companheiros, que Deus o tinha escolhido como mensageiro, e não Martim, e disse, hoje, a meia noite, vai descer um manto branco sobre mim, de linho fino, e isto aconteceu, o manto caiu sobre ele, e eles podiam tocar, como disse Jesus, se possível, enganaria até os escolhidos, e disseram, então, agora vocês têm que estar submissos a mim, e não a Martim, ele estava fazendo uma rebelião contra Martim, e então, foi quando, os que estavam ali disseram, não, mas você vai ir, então, vamos diante de Martim, então, eles, não, mas o que me deu o manto, disse que não é para ir diante de Martim, mas você vai agora, e levaram ele meio na marra, vamos testar esse manto lá diante do mensageiro, e só que no caminho o manto desapareceu, chegou lá, não tinha manto nenhum mais, então, quando você leva diante da verdade, a mentira desaparece, então, nunca tenha medo, se você realmente está com a verdade, aconteça o que acontecer, pode até cair fogo do céu, você fique firme, porque Deus sustentará a verdade, então, disse ele, então, nossa experiência, está errada, se não brilha com a Bíblia de Deus, ela não brilhará com o orinto mim, e não importa quanto você teve de experiência, quão real elas possam parecer, quão presente sejam, quão cultural sejam, ou seja, isto deve estar de acordo com a palavra, aleluia, agora, eu creio que existe o meio do caminho, aleluia, eu costumava ir a uma igreja nazarena, e eles cantavam um corinho que dizia, estou andando no velho e sublime caminho, dizendo em todas as partes que vou, eu prefiro ser um cristão antiquado, senhor, então, eles cantavam esse corinho, para a fé desse nome, aqueles cristãos antigos da igreja nazarena, então, eles costumavam falar sobre o caminho da santidade, eles tiraram isto, diz aí, as 35, esse assunto, não é? agora, se você observar, ele disse, ali haverá um alto caminho, e um caminho, agora, é uma conjunção, um alto caminho, não era um alto caminho santo, haverá um alto caminho, e um caminho santo, não o alto caminho santo, o caminho santo, é o caminho da estrada, é o meio da estrada, e ela é construída assim, para que então águas leve o lixo para ambos os lados, conservando a estrada limpa, se não for assim, você terá toleiros na sua estrada o tempo todo, se ela não for construída corretamente, o caminho é o meio da estrada, o alto caminho, o meio da estrada, quer dizer, não, fui o formal, o não fanático, mas quente, mas caminhando no meio da estrada, não é? É isso que Deus quer com seus filhos, aleluia, não é, eu, eu vi alguém, dizendo que, dizendo que, isso há muitos anos, dizendo assim, não, eu creio que eu tenho um ministério, porque o meu pai teve um sonho que eu teria um ministério, tudo bem que o pai teve um sonho, e eu, tal, e algumas, algumas indicações, só que hoje, depois de, 70 anos, não resultou em nada, e a pessoa não foi nem para um lado, nem para o outro, então, aquilo que Deus deu, ele sustenta, não é? Talvez o irmão Ivo, o pastor Ivo, lembra de quem eu estou falando, é, então, a pessoa, é, fica, fica, aquilo pensando, não, mas teve um sonho, o que tem que ver um sonho? Ó, é um sonho, se é de Deus, vai se cumprir, vamos ver os frutos do sonho, não é? É, é uma visão, tem que se cumprir, se não se cumpriu, deixa para lá isso, não é? Mas sempre no alto, no meio da estrada, no centro da estrada, não é? Agora é desse lado, quando as pessoas convertem-se, em suas mentes, são colocadas em Cristo, se elas são um pouco sábias, e se não ficarem em oração, elas ficarão bastante frias, e duras, quer dizer, esse é o problema, às vezes, sabe muito, e são frias, tornam-se inflexíveis, indiferentes, não é? Porque apenas tem conhecimento, porém, a verdadeira igreja, é o verdadeiro evangelho racional, ele não é irracional, ele é racional, diz a Bíblia, não é? Você caminha firmado em algo, que você tem aonde se firmar, bem, bem no meio da estrada, não é fria, nem engomada, nem fanatismo, é um evangelho muito bom e quente, diz o profeta, que você sente no coração o amor de Deus, aleluia, indo diretamente no meio da estrada, chamando de ambos os lados, isto é certo, como você vai ter aquela igreja lá, fora da palavra? não, tem que ter urido mim, quer dizer, sempre na palavra, você não precisa ter medo, não a parte da palavra, alguém mandou uma pergunta para mim, essa semana, talvez, não sei se vocês escutaram, alguém escuta o programa, não é? dizendo, por que você não concorda com Mateus 28 e 19? Escutou, irmão Brauto? Aí eu digo, não, eu não concordo só com Mateus 28 e 19, eu concordo com toda a Bíblia. Aí eu pensei que a pessoa ia ficar brava comigo depois, mas não, não sei quem era, a pessoa não colocou o nome, não sei quem era, mas nós concordamos com toda a palavra, você nunca precisa ter medo de nenhuma citação da Bíblia. O profeta diz, se você, se você, por exemplo, der oportunidade, se pode encaixar cada escritura. As escrituras não estão soltas, elas estão todas como uma corrente, todas interligadas. E você nunca vai ver uma escritura combatendo a escritura. Não. Elas estão perfeitamente interligadas, não é? Então, é a palavra de Deus. Agora, Paulo queria colocar esta igreja bem no meio da estrada. Aleluia. Ele, como apóstolo e profeta, ele procurou, de todas as maneiras, trazer esta igreja para o meio da estrada. E, ele fundou a igreja lá em Coríntios, e quando retornou, estava lá uma confusão. E ele botou a igreja em ordem. Olha, aqui é a ordem, é dessa maneira. Vocês querem falar língua? Tudo bem. Mas que haja intérprete. E que a tradução, ou que a interpretação, não seja uma anátema, falando o mal de Cristo. Veja o que está fazendo com essa profecia. Porque ninguém que fala pelo Espírito de Cristo, chama Cristo de anátema, coisa assim. Não, então, quer dizer, não vai falar nada contra a palavra. Sempre estará encaixando com a palavra. Você nunca precisa ter medo de qualquer palavra do irmão Brana. Do que ele disse. tudo o que ele disse está correto. Como nós falamos aqui, foi domingo, se não me engano, eu tomei a mensagem aqui à festa das trombetas, ali no parágrafo 45, se eu não estou enganado, ele disse que todos os selos estão abertos. Foram abertos. Muitos param ali. você vai lá para o 176, ele disse o sétimo selo. Então, não, foi aberto. Será a vinha do Senhor. Então, vê, foi aberto o sétimo, mas será revelado lá naquele dia. Vê, então, não precisamos ter medo. Diga o que eu disse. Diga o que eu disse, porque eu sou responsável de ser lá. Então, ele disse, agora, onde está ele? Paulo estava escrevendo na prisão, dizia o nome do Brana. Paulo está na prisão. Sua carta-chave, romanos, efésios e outras, tiveram o seu lugar. Mas essa carta aqui é uma, ele disse, essa aqui é uma chave, falando da carta aos hebreus. Então, ele disse, onde ele escrevia? Na prisão. Alguém podia dizer, mas como que um homem, um apóstolo, um profeta, está lá na prisão? Mas, é, é assim que Deus queria. E, talvez, ele não tivesse tanto tempo para escrever se não estivesse na prisão. Deus permitia estar lá, e lá ele estava escrevendo, orando, e lá, mais uma igreja surgia. Através de um prisioneiro, alguém, Deus tem o seu caminho. Você não precisa ter medo e reclamar de Deus. É, Deus permitiu que João fosse parar na ilha de Pátimos, onde só colocava os maiores bandidos lá. E lá, Jesus estava esperando ele. Então, aonde você for, Sadraque, Mesaque e Berenigo foram colocados na fornalha sete vezes mais aquecida? Lá estava o filho do homem esperando. É, Daniel na corra dos leões. Lá estava o anjo do senhor. Então, não precisa ter medo. É, não precisa ter medo, porque ele vai contigo. Como disse o salmista, ainda passando pelo vale da sombra da morte, eu não temo, porque o senhor vai comigo. Amém. Então, não tenhamos medo. Levantemos a cabeça e caminhamos firme. Agora, se não fosse, se não fosse os apertos, nós viveríamos frouxos. Essa é a verdade. se Deus não nos apertasse, se Deus não nos apertasse, nós íamos ver frouxos e não chegava a lugar nenhum. Não sei se o pastor Ivo Stavo se lembra de uma profecia que o pastor Manuel Roldão deu uma vez lá em Goiânia, dizendo, eu vou apertar esses ministros como se aperta a chins do cavalo montar. Você estava lá junto? Como eu estava lá naquela vez? foi algo assim. E isso começou a acontecer realmente. E eu creio que continua acontecendo. E é através dos apertos que nós mostramos o que está por dentro. O que está por dentro de nós. agora, ele segue, então, dizendo, agora veja, havendo Deus antigamente, isto é, no passado, falado aos pais pelos profetas, foi assim que ele teve que entregar sua mensagem, através de seu profeta. em cada era, em cada era, mas logo diz, nos últimos dias, nos últimos dois mil anos, tem nos falado pelo filho, mostrando a elevação do ministério, não é? Aleluia. Agora, ele continua dizendo, Há, em todas as igrejas, pessoas santas, salvas, mas, não chame o povo através de uma, mas, mas Deus não chama o povo através de uma organização, ele o chama como indivíduos. Aleluia. Deus trata com indivíduos. Seja você, quem seja, metodista, batista, presbiteriano, católico, ou seja, ou que você for, Deus te conhecia antes da fundação do mundo e te predestinou para a vida eterna. Ou você foi predestinado para a perdição ou vida eterna. Não que Deus determinou a pessoa, a pessoa é aquilo. Não sei se você entende, eu sei que para um que não tem o conhecimento das duas sementes é um pouquinho difícil, mas para nós não é. A pessoa é aquilo. O joio não vai virar trigo e nem o trigo virar joio, ainda que estão entrelaçados, vivendo da mesma chuva, do mesmo solo, do mesmo lustriente, de tudo. Mas cada um tem sua natureza. Não adianta. trigo é trigo e joio é joio. Como diz o índio irmão Cícero, trigo é sempre trigo. E que vai para o celeiro é o trigo. Agora, quem sabe quem é trigo? Você, por fé, e eu, nós cremos que somos trigo. Agora, no final, cada um estará no seu lugar. Então, ele diz que ele destinou vasos de honra e vasos de desonra. Então, é em tudo a graça de Deus. A pessoa diz assim, mas, então, para que pregar? Não. A pregação é que faz manifestar cada um. E todos têm que ser redimidos, ou seja, todos os filhos de Deus têm que ser redimidos. Todos estávamos perdidos. mas, ao ouvir a palavra, conhecemos que há uma saída. Estávamos com os braços cansados, como diz aqui a escritura que lemos, joelhos desconjuntados, desorientados, mas, diz que ele veio, então, e nos mostrou que há um caminho, há um acesso, saído. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que todos nós estávamos como os demais, filhos da ira, vivendo nos desejos da nossa carne, sem esperança. Mas, ele usou de misericórdia para nós. E nos alcançou. Estava falando com um irmão, ainda essa semana, que se batizou agora no último batismo, estava dizendo, foi o irmão Romir, ele estava dizendo, três meses atrás eu estava no baile, aqui estou eu agora. O que levou? A pregação, a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Então, sempre se apregar, para que as pessoas ouçam e descubram quem são. Descubra quem são. Então, Deus, com a palavra, antigamente, diz o profeta, isso significa lá atrás, no passado, falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou nos últimos dias, pelo filho. Ele usou muitas maneiras, Deus não usa só, Deus não tem uma coisa bitolada, um sistema, Deus usou muitas maneiras. Deus chegou a mandar um profeta ficar deitado lá por tantos, tanto tempo, acho que um ano, bastante tempo lá, muitos meses lá, deitado, de um lado, acima de um tijolo, para representar a condição de Israel. Deus mandou o profeta abrir um buraco na parede, na própria casa dele, para fugir. diz, esse homem está louco, ele vai levar para o hospício, deixou a porta fechada e abriu um buraco na parede, porque isso que ia acontecer com Israel, tem que fugir. Deus mandou um profeta casar com uma meritriz, gerar filho com ela, mostrando a condição de Israel. E as pessoas não entendiam, diz, esse homem está louco, o que vai escutar esse homem? E o próprio Isaías foi rejeitado, foi cerrado, porque ele falou o que Deus estava mandando falar. Porque ele foi e falou. João Batista condenou o pecado desde o casamento do Herodes, da Herodias, e custou sua cabeça, mas ele cumpriu o seu ministério. Ele disse, porque agora já chegou ao final. Ele disse, agora terminou. convém que ele cresça agora para que eu e eu diminua, porque é entender cada um o seu lugar. Mas ele segue então dizendo, havendo Deus antigamente no passado falado aos pais pelos profetas, foi assim que ele teve que entregar sua mensagem, através de profeta. Aleluia. Agora, Jesus veio para um propósito, um propósito específico. Ele veio para salvar os escolhidos, para salvar aqueles que ele chamou, predestinou. Salvar aqueles a quem Deus antes da fundação do mundo sabia que seriam salvos. como já ouvimos tantas vezes, Jesus não veio aqui fazer uma representação aqui, olha, eu vou falar algo lá, talvez alguém se compadeça de mim. Não. Ele estava enxergando cada um de nós, desde lá até aqui. E no meio dessa Sodoma que vivemos hoje, porque você quer saber como era Sodoma? olhe para as ruas, olhe para as pessoas como elas vivem, e isto é Sodoma. O que domina o espírito, não é só a prática, não é só a condição que as pessoas vivem, se você ver a atmosfera, o que rege a sociedade, é o espírito Sodoma. E no meio de tudo isso, Deus tem seus filhos. Deus tem o seu Abraão, Deus tem o seu grupo de Abraão e também tem o grupo de Ló, que são salvos também, estão lá meio envolvidos com o mundo e que na última hora vão ser salvos na tribulação, mas tem um Abraão com o seu grupo que está separado, recebendo Elohim em casa. comendo bezerro cevado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, diz a Bíblia que não é para aquele que quer nem para o que corre, mas é para quem Deus mostrou misericórdia. Paulo disse isto, ele disse, esta foi a razão pela qual Deus pode dizer antes de Isaú e Jacó nascer. ele disse, eu amei a Jacó e eu aborreço esse Isaú. Eu vi um jornalista dizer uma vez numa grande emissora dizer assim, também, falando de Caim e Abel, se você pensar bem, dizer, foi Deus que fez confusão entre os rapazes. O que que um homem cego pode falar, não é? Deus fez confusão, Deus aceitou o culto de Abel, não aceitou de Caim e eles brigaram por isso, ele ficou irado. Deus não aceita nada fora da sua palavra. Deus sabia muito bem quem era Abel e sabia muito bem da onde tinha vindo Caim, esta é a predestinação. Eu não sei quem é quem por fé, pela graça de Deus, não por meus méritos, mas pela graça estou crendo que eu faço parte do grupo salvo, da noiva, e cada um deve crer assim. Então, disse ele, Deus disse, eu odeio esse Isaú. É, ele amava agora, se você olhar bem, Jacó quer dizer um trapaceiro, um irresponsável, não é? Mas era eleito. Você nunca deve julgar a pessoa pelo que ela está fazendo no momento, mas às vezes aonde ela chega. Olha para o coração dela, o que ela está buscando. veja você que Jacó amava aquela primogenitura e Isaú não dava importância. A primogenitura representa o Espírito Santo. você pode ver pessoas totalmente erradas, mas desejando mudar. E você vê outros que até não estão tão errados, mas não querem mudar nada, está bom assim. Está bom. Eles não têm fome de mudança. Acima de tudo é um desejo de mudança. Você sabe de todos os problemas que Jacó enfrentou? mas um dia ele lutou com Deus, venceu, sua vida foi transformada e tudo mudou. Aleluia! então ele amava a primogenitura. Então ele sabia mesmo antes do mundo existir sobre isto. Agora, nós vamos encontrar isto vendo aqui no minuto. Veja, se Deus não soubesse, se Deus olhasse assim para nós e disse assim, eu gostaria que se eu pudesse convencer eu neri para ele me seguir. Eu seria um homem que nem nós. Finito, só vê a coisa que está na sua frente. Deus não é assim. Deus vê o fim lá antes que a coisa começasse. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios 1 e 4, ele pôs o nosso nome lá no livro da vida antes da fundação do mundo. Ele pôde contar, a Bíblia diz que até os cabelos que nós temos na cabeça, está tudo contado. Mesmo aqueles que são carecas, tem os cabelos contados, vão receber de volta. Deus não determinou que ele fosse careca. É por causa de alguma condição física que perde o cabelo, mas vai voltar. Vai voltar, cada um vai estar no seu lugar. Glórias a Deus. Deus. Então, veja, ele diz agora, como pensaria você então, o que seria um profeta? Teríamos então um profeta nesse dia? É uma pergunta. Absolutamente. Falaria ele através disso? Certamente. Porém, os profetas do passado eram o espírito de Jesus Cristo. Falando, agora, claro, como diz, num nível ainda mais alto agora, ele diz, observe, temos o espírito de Deus que estava em Moisés, prefigurando perfeitamente a Jesus Cristo. Todos os personagens do Velho Testamento prefiguraram a cruz, apontando para a cruz. Veja José, amado por seu pai, odiado por seus irmãos. o tipo de Cristo. Tudo representando a Cristo. Então, Paulo vem e diz, mas eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Olhando aqueles heróis da fé, tudo o que eles passaram, Deus reservou algo para a igreja no final. Algo grande. como cantamos aquele corinho, algo grande está a caminho. Algo grande vai acontecer. Muito grande. Não importa o que passe, que aconteça, sigamos caminhando. é... Eu, durante esses 40 anos desse pequenino ministério que o senhor me deu, eu, muitas vezes, eu pensava assim, bem, eu já preguei isso, está resolvido. eu pensava assim, se pregou, está resolvido. E não é assim. Você tem que repetir isso, até porque tem pessoas, mas mesmo os antigos, se você não pregar sempre. Então, às vezes, eu pensava que se eu pudesse pregar, pensava assim, se eu pudesse pregar todos os dias para as pessoas, talvez mudaria, não, não é assim. Não é assim. Há uma caminhada. E, às vezes, a pessoa tem que bater com a cabeça para se cuidar. Sabia você que Deus nos deixou com sensibilidade para sentir dor, para nos livrar de nos machucar? Sabia você que há pessoas que nascem sem sensibilidade? Que elas não têm a sensibilidade, elas se machucam. é raro, mas tem. E elas não sentem, elas podem quebrar um pé, uma mão, esmagar, não sentem nada. Isso é terrível, não sentir dor. É bom sentir dor. A pessoa pode botar a mão no fogo, na água quente, não sente nada. Coisa triste, dá medo até, não é? é bom sentir dor. Ou você bate numa unha, como dói, daí você vai cuidar mais, não é? Opa, não dá para bater, dói, não é? Assim também é no espiritual. Deus permite nós ter decepções, ter dor, para que nós aprendamos a ver que não dá. Ele diz que Ele corrige, Ele açoita o que Ele recebe por filho, não é? Porque somos filhos, somos corrigidos, está em Hebreus 12, 6, e em diante, não é? Porque é filho, é corrigido. Se não é corrigido, não é filho. se uma pessoa abandona a igreja, abandona a palavra, vai viver qualquer tipo de vida e ela segue bem lá, tudo bem, fique triste. Fique triste. E você vai orar por essa pessoa? Diga assim, diga assim, eu vou, Senhor, põe algum tropeço na frente dela para ela se acordar, para ver o que ela faz, porque alguns nem com tropeço e tudo, não se acordam, não é? Esses dias ainda, uma jovem pediu oração para o seu pai, ambos estão fora da palavra, eu disse, eu vou orar para que Deus trate com vocês. Eu vou orar para que Deus trate com vocês, vocês tomam posição pela palavra, e ela, inclusive, eu batizei há muitos anos, não é? Então, porque essa é a questão, você não quer ver uma pessoa sendo abençoada e indo para o inferno, não é? Você não quer uma pessoa com saúde, mas indo para o inferno, eu prefiro ver ela estar doente, mas voltando-se para Deus. que ela está com muito problema, porque ali ela pode se despertar. Esta é a condição. Então, ele diz, Paulo diz, mas eles sem nós não podem ser aperfeiçoados, pois eles simplesmente olharam para a cruz e nós olhamos através da cruz. nós temos o Espírito e Cristo depois dele se tornar carne humana, habitando em nosso meio. Eles tiveram o Espírito e Cristo com eles, na verdade. E nós temos o Espírito e Cristo em nós. Estou falando em nós, daqueles que têm recebido o Espírito Santo. temos o Espírito e Cristo em nós. Deus estava com eles, abençoando. Hoje é diferente. Lá, uma pessoa não podia ser mudada, ela oferecia o sacrifício e saía dali com os mesmos desejos de pecar. Mas hoje não. Uma pessoa que passa por um processo de santificação, ela já é limpa até do próprio desejo. O Espírito Santo habitando naquele lugar, novo nascimento, batizo com o Espírito Santo, o próprio desejo do pecado. Não quer dizer que a pessoa não é tentada, mas ela não tem desejo de fazer aquilo, ela tem remorso de pensar que ela pode voltar a fazer aquilo que ela fazia. Nós chegamos aqui através do Espírito Santo. Foi ele que nos trouxe. O qual é um plano muito maior? Isto é, falando através do Filho, andando nesse alto caminho. Às vezes, eu quero saber o que o cristianismo espera hoje. Nós temos que ter o melhor, temos que ter isso, ter aquilo, não é? Mas olhamos para aqueles que estão do passado, não tinham nada. como diz a Bíblia, andaram errantes, peregrinos. Naquele dia ele falou através dos profetas, mas nesse dia através do seu filho, Jesus Cristo. Aleluia! Ele continua falando. Agora veja, Cristo é a cabeça de tudo. Se ele não é o cabeça ali, se ele não é o cabeça do pastor, esse pastor está falando por si mesmo. Se o homem não é o cabeça do seu lar, esse lar está em desordem. Porque Deus assim o colocou. E assim sucessivamente, cada coisa em seu lugar. Então, ele é o cabeça de tudo, ele é o cabeça da igreja. Você alguma vez já viu um diamante grande? Um grande diamante que é cortado corretamente, ele tem pequenos fragmentos tirados dele, cortados dele. Aquilo faz um diamante correto. Para que servem os fragmentos, o verdadeiro diamante, quando ele chega, ele é ferido. O verdadeiro diamante. diamante. Então, ele mostra, diz, mas aqueles pedacinhos que saem, tem a mesma qualidade, eles só são pequeninos, mas eles são do mesmo diamante. Diz o profeta, isto que é a igreja do Deus vivo, são pequenos fragmentos de Cristo, mas com a mesma, o mesmo quilate, não é? você tem que ser um pedacinho dele. Você não foi formado por uma denominação, você foi formado por ele, tirado dele. É onde nasce a igreja. Poderia você imaginar isso? Antes mesmo de haver terra, antes de haver luz, antes de haver estrela, antes de haver, não havia nada. Há uma grande fonte fluindo do espírito, e desta fonte veio o mais puro amor. Deus desejou uma família, diz o profeta. Deus disse, eu vou fazer desse caos, como diz ali no gênero, se a terra estava desordenada, vazia, escuridão, ele trouxe luz. Primeiro, antes de haver luz, ele pairou sobre ela, e disse, eu vou mudar isto. Ele olhou para mim, com a garrafa de cachaça na mão, com a carteira de cigarro, olhou para outro, bêbados, drogados, e disse, eu vou mudar essa vida. Ali dentro está meu filho, minha filha, eu vou mudá-los. ele nos amou primeiro, diz a Bíblia, não que nós o amássemos, ele nos amou, e nos atraiu, e diz o profeta, que como como cavalos selvagens, nós estávamos vivendo, soltos, vivendo, longe de tudo, mas um dia, apareceu um cavaleiro, e eles começaram a correr, porque esse cavalo servalde, correr, fugir, correr, e eles não sabiam que estavam correndo para a mangueira, e quando viram, eles entraram num brete, e estavam dentro de uma mangueira, presos, pensavam que estavam fugindo, mas estavam indo para o lugar, e foram domados, e tornaram-se bons cavalos para o uso, e assim Deus fez conosco, nos mudou, nos transformou, amém? Ele disse, porque não havia nada para vir dali, exceto o amor, você sabia que em Deus não há treva alguma, diz a Bíblia, só luz, não há ódio em Deus, não há vingança em Deus, não há nada, quando ele nos corrige é amor, quando ele nos exortas, é amor, é porque nos ama, como não há nada bom em Satanás, quando ele faz coisas boas, ele está enganando, é, o que chamamos de amor hoje, é o amor pervertido, mas exatamente como temos a essência, ou um pouquinho daquele amor em nós, isto muda toda a nossa opinião, quando nós recebemos um pouquinho daquele amor divino, muda a nossa opinião, então dali vem a outra corrente desta fonte principal, do diamante, do grande diamante, e isto é chamado de retidão, absolutamente retidão, não há nada torto nele, tudo é perfeito nele, ele, ele pagou a penalidade por nós, ele disse, eles são imperfeitos, mas eu os tomo para mim, eu vou mudar eles, amém, ele tomou nosso pecado sobre si, para que pudéssemos ser a retidão de Deus através dele, aleluia, louvado seja o nome do senhor, isto simplesmente me leva bem onde eu amo isto, vê, o logos, esse grande, essa grande fonte, essa grande fonte do espírito qual não tinha nenhum princípio, nenhum fim, esse grande espírito começou a formar na criação e o logos que saiu disto, este era o filho de Deus, a única forma visível que o espírito tinha, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto, mas o filho nigento o fez conhecer, isto era uma teofania, que significa um corpo, e um corpo que era como de um homem, Moisés o viu quando ele passou na fenda da rocha e ele olhou aquilo e disse parecia as costas de um homem, Deus disse entre ali na fenda da rocha e ele passou e disse eu vi parecia um homem, Deus se parece com um homem, Deus aleluia, vê, aquele é o mesmo tipo de corpo que recebemos quando nós morremos aqui, se esse tabernáter for desfeito, nós já temos um esperando, aquilo era isto, e aquela teofania era o filho de Deus, aquilo era o filho e aquele logo se fez carne porque fomos colocados na carne e ele teve que se fazer carne para nos redimir e isto não foi nada mais a não ser o lugar de habitação para tomar aquela fonte habitar nele, oh, você vê isto? Aí está ele, amém. aleluia, tem um corpo perfeito, nós entramos num corpo imperfeito, quando o irmão Brana estava ali, ele se viu jovem, e ele disse eu podia senti-las pessoas, ele estava também na sua teofania, e ele estava tocando naqueles corpos, disse eu pensava, antes eu pensava que fosse que fosse simplesmente uma nuvenzinha, disse não, são reais, são corpos reais, a mesma imagem do terreno, a Bíblia diz, a mesma imagem do terreno, só que são teofanias que um dia, um dia, na ressurreição, descerá aquele corpo teofânico e tomará o seu corpo terreno. não queremos polemizar isto, alguma coisa mais, talvez, o profeta disse que o nosso corpo não dá mais do que uma colher os elementos mesmo, 70, mais de 70%, mais de 80% é água, tire toda a água do nosso corpo, nós ficamos um montinho de osso, não é? e tira o resto do fio, você vai pegar o cálcio, o potássio, o ferro, o fósforo e tudo, os 16 elementos que compõem esse corpo, que é a matéria real, não é? A Bíblia diz que carne e sangue não é do reino de Deus, não é? Agora, de alguma maneira, nós vamos ter um corpo que vai participar da terra, porque vamos comer aqui, vamos participar aqui, mas perfeito, não é? Aleluia! Este não é o problema, o problema é estar lá, a questão é chegarmos lá, não é? É viver por esse Espírito de Cristo, ouvindo a voz do Filho que está nos falando, não é? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar o hino 350, Senhor, me batiza. Senhor, eu te peço e te imploro, vivo sempre chorando, Senhor, vê que eu choro, manda o teu fogo, para enxugar o meu pranto, Senhor, Senhor, me batiza, com teu Espírito Santo, se me batiz, se me batiz, com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma, e aquecer o meu coração, Senhor, não me canso, Desta palavra buscar, vivo sempre clamando, Senhor, eu quero ganhar, manda o teu Espírito, para aquecer o meu canto, Senhor, Senhor, me batiza, com teu Espírito Santo, se me batiza, se me batir, com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma, e aquecer o meu coração, amém, Senhor, com as nossas cabeças inclinadas, vamos orar ao Senhor, se você, ainda, precisa, vencer, vê que, esta unção, maligna, do mundo, te pega, não apenas, que você é tentado, mas, que está te dominando, porque a Bíblia diz claramente, Paulo disse aos Romanos 8, se pelo Espírito, nós mortificar as obras do corpo, então, nós vivemos, veja, como é que está a batalha, de que lado, você está, pendendo, o que está dominando, qual lado, você está alimentando, a carne, ou o Espírito, aleluia, diga Senhor, me ajuda, paira sobre mim, Espírito de Deus, ordena a minha vida, se você sente, como diz aqui a escritura, turbado de coração, esforça-se, faça a sua parte, entregue-se a Deus, se você se vê, com as mãos fracas, e trementes, joelhos trementes, ele te fortalece, mas, creia, deseje isto, ele fará isto, vamos orar ao Senhor, amado Deus, e bondoso Pai Celestial, te agradeço Senhor Jesus, por esta porção, da Tua Palavra, que falamos aqui, nessa noite, que o Senhor, vivique a Sua Palavra, na alma, no coração, de cada filho Pai, para tanto, o Senhor disse, aquele que tem fome, tem sede, vai ser, farto, vai ser saciado, aquele que me busca, me acha, que aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, que o Senhor estenda a Sua mão, de graça, para os Teus filhos, sabemos que, vivemos, numa guerra, numa batalha, e muitas vezes, essa guerra, quase sempre, ela está dentro, de nós mesmos, está guerreando, em nós mesmos, nos nossos sentidos, próprios, nessa carne, puxando para a terra, e o Espírito, puxando para Deus, que o Senhor, dê graça, e que possamos, alimentar o Espírito, cada dia, para sentir, desejo do Senhor, para caminhar, na Sua presença Pai, estão vivendo, esses dias, difíceis, dias de trevas, e não de luz, mas o Senhor, enviou a Sua luz, a Sua Palavra, que possamos, sair das trevas, e vir, bem para a luz, permitir, que a luz, da mensagem, ilumine, nossa vida, e saber, que o Senhor, tem uma noiva, vestida de branco, de linho fino, que não, não mancha, suas vestes, em nome, do Senhor Jesus, oramos, colocamos, diante de Ti, cada um dos Teus filhos, tantos, que estão aqui Pai, como aqueles, que estão ali, na conexão, através da internet, em cada lugar, que o Senhor, ajude e abençoe, cada família, que está ali agora, participando também, deste culto, seja a pessoa, arrependendo, dos seus pecados, ou mesmo, precisando, de uma cura física, de uma solução física, no nome de Jesus, nós colocamos, nas Tuas mãos Pai, e rogamos, a graça do Senhor, oramos, pelas reuniões, deste final de semana, o culto, em Nova Petrópia, amanhã, os dois cultos, aqui no domingo, nós entregamos, nas Tuas mãos Pai, que o Senhor, com a Sua graça, manifeste, Sua misericórdia, trazendo, aqueles, que ainda, hão de ser salvos, neste dia, no nome de Jesus, os entregamos, a Ti Pai, dizemos, obrigado, obrigado, por Sua palavra, obrigado, pelo Seu Espírito, que ainda, está, trabalhando conosco, em nós, manifestando, Sua graça, em nome de Jesus, nós entregamos, cada um, em Tuas mãos Pai, para a glória, do Seu nome, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor, nos abençoe.